Olá minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que Túlio Milionário postou um vídeo em suas redes sociais em que ele estava fazendo um show ao vivo e a mulher foi lá e mordeu lá o seu órgão genital vou mostrar pra vocês tudo isso logo após a vinheta Pois é gente, Túlio Milionário postou um vídeo em suas redes sociais, mais precisamente lá no seu Instagram onde ele está fazendo um show ao vivo e a mulher chega e dá uma mordida no seu órgão genital e esse vídeo está repercutindo bastante e eu resolvi trazer ele aqui pra mostrar pra vocês eu vou botar uma censura na cara da mulher que é pra esse vídeo não viralizar bastante e depois alguém vem querer me dar processo, falar que eu estou expondo a mulher de jeito ridículo e tal mas não, eu vou mostrar pra vocês o vídeo aqui, mas eu vou botar pra cara da mulher mas vai ficar nítido aqui o que eu quero passar pra vocês, beleza? Então vamos lá ver esse vídeo Pois é rapaziada esse vídeo aí que está rolando nas redes sociais esse vídeo já está com bastante repercussão mas eu gostaria de ver o seu comentário o que você acha disso, comente aqui embaixo que eu vou estar analisando o comentário com cada um de vocês gente, eu gostaria de pedir pra vocês também que não são inscritos aqui no canal que se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho de notificações que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal e também não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram que é o que está aparecendo aqui arroba emersonisley lá você fica por dentro dos lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no Youtube, beleza? muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí